Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanouch e este é o canal Recriar com Arte e sempre sejam bem-vindos. E como eu prometi a vocês, vocês já viram aqui no início do vídeo, eu vou ensinar como transformar com uma tinta muito fácil de fazer, tecido no efeito couro. Ficou maravilhoso, gente! Sabe aquele móvel antigo que você tem aí, que já está com tecido um pouquinho estragado? Faça essa tinta que você vai renovar completamente e fazer um efeito belíssimo, imitando couro. Vocês vão adorar essa aula, eu vou ensinar como fazer a tinta e também como aplicar no tecido. Tá bom? E se vocês estão gostando, já me diz aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês vão fazer com essa tinta. Não se esquece de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Tá bom? Então vamos lá? Até já! E pra essa demonstração, gente, eu vou aplicar no assento dessa cadeira, que é um assento de tecido, né? E vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Mesmo ele sendo um tecido escuro, eu vou passar mais ou menos umas quatro demãos, que eu acredito que vai cobrir bem e deixar bem bonita a minha cadeira, tá? E o tipo de tecido que você pode usar é qualquer tipo de tecido de forração, né? De móveis, pode ser suede, enfim, esses tecidos comuns, né? Que são usados pra forrar móveis. Você também pode aplicar esse tipo de técnica em almofadas, que também fica bem bonito, tá bom? Bem, gente, então vamos começar preparando a nossa tinta. Os materiais são muito fáceis. Vamos precisar amaciante de roupas, tinta, hoje eu tô usando, olha, essa tinta aqui pra parede, ela é uma látex clássica, né? A cor dela é brisa da montanha, né? Eu já tô com essa cor preparada, né? Esse verdinho aqui. Mas se você tiver qualquer outro tipo de tinta e queira colorir, aí basta usar, né, esses pigmentos aqui xadrez, e colore e pinga na tinta e colocar da cor que você quiser. Eu já comprei nessa cor, e também, gente, se você não quiser usar essa tinta, que é uma tinta de parede, você pode usar também as tintas acrílicas, artísticas. Eu só acho assim, se for pintar que nem eu vou pintar uma cadeira, não compensa, né? Ficar usando essas tintas artísticas fica mais caro. É mais fácil você utilizar, né, uma tinta de parede, até que você tenha aí já na sua casa, você tinge da cor que você quiser e utiliza, tá? E também vamos precisar, olha, de um borrifador com água dentro e um pincel tipo trincha pra pintar, tá bom? Então, são só esses os materiais. E pra preparar a tinta é muito fácil. Eu vou abrir aqui a lata. Olha, eu vou misturar um pouco. Estão vendo que ela tá bem grossa, né, gente? Sempre antes de você fazer a receita, você vai adicionar aqueles 10% de água, né, que o fabricante sempre recomenda, né? Antes de usar a tinta, que você adicione 10% de água. Então, eu vou retirar aqui um pouco que eu vou usar e vou colocar um pouco d'água, que é pra tinta ficar na consistência correta. Só não coloque diretamente dentro da lata, porque se você não for usar tudo, se você já coloca água aqui dentro, com o tempo a tinta estraga. Então, só coloca água naquilo que você for utilizar, tá? Olha, eu vou usar mais ou menos esse potinho aqui como medida. Porque a medida, gente, é uma medida de tinta pra uma medida de amaciante de roupa. Então, eu vou usar esse potinho aqui pra medir. Eu creio que aqui já é o suficiente. Vou colocar um pouco d'água, mais ou menos 10%. Porque assim a tinta já fica bem preparada. E vou misturar. E pronto, gente. Olha, agora que a tinta tá bem misturada, ó, diminuiu bastante aqueles grumos, né? Porque agora ela tá na consistência correta. E aqui, como vocês viram, eu usei mais ou menos a metade desse potinho aqui de tinta. Então, agora eu vou adicionar também a metade dele do amaciante de roupas. Então, agito um pouquinho o amaciante e vou colocar a metade dele. E a tinta pra parede, gente, pode ser tipo essa, látex, PVA, acrílica, tanto faz, tá? Olha, tá vendo aqui? A mesma quantidade, meio frasquinho desse do amaciante de roupas. E vou colocar aqui na tinta. E agora é só misturar bem e a nossa tinta já estará preparada. E aí é importante, né, agregar bem o amaciante aqui a tinta e que fique uma mistura super homogênea, tá? E pronto, gente. Tá vendo, ó? Tá bem misturadinho, né? A consistência dela é essa, de uma tinta comum. E agora, né, vamos até a nossa cadeira pra aplicar essa tinta. Bem, gente, como vocês podem ver, eu passei uma fita crepe aqui ao redor pra proteger a madeira da pintura. Mas se você quisesse também retirar aqui o tampo, né, como essa cadeira dá até pra retirar e pintar, também pode, né? Mas eu estou fazendo aqui que eu acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem. E a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, é borrifar a água aqui sobre o tecido, tá? Não precisa encharcar, mas é... Coloca uma quantidade boa aqui de água. E agora você vem com a tinta e o auxílio de uma trincha e começa a pintar. Como esse tecido é muito escuro, pode ser que a primeira demão não cubra totalmente e eu tenho que dar mais de uma demão, tá? Mas é muito simples a pintura, gente. E aí, se vocês estivessem pintando uma peça maior, aí vocês poderiam borrifar água aos poucos, tá? Aqui eu já borrifei em tudo porque esse assento é pequeno, né? Mas se fosse uma poltrona, por exemplo, aí vá pintando por partes, tá? Borrifa um pouquinho de água num pedaço do tecido, passa, depois vai no outro, vai aos poucos, tá bom, gente? Olha só que cor linda que já tá ficando aqui, né? Pronto, gente. Olha, tá vendo? Agora que eu já passei a primeira demão, eu vou deixar secar e só depois que secar eu entro com a segunda demão, tá? Então, vou deixar secar aqui. Você pode até adiantar com o secador, se você quiser, ou então deixar secar naturalmente. Aqui a primeira demão de tinta, tá bom? Ah, eu vou ensinar um truque pra vocês, olha, tá vendo? O pincel tá sujo, né? Pra não precisar lavar o pincel enquanto tá secando a tinta, olha, é só você colocar dentro de um saquinho plástico. Você coloca no saquinho e aperta bem, olha. Assim, mesmo que demore, ou até que se você for continuar no outro dia, a tinta que tá aqui no pincel ela não seca. Isso vale, gente, pras tintas à base de água, né? Tintas de parede. É só você colocar o pincel assim bem. O rolinho também serve, tá? Num saquinho bem fechado. Aí você pode aguardar sem precisar ficar limpando o pincel entre uma demão e outra, tá bom? Bem, gente, a primeira demão já secou. Eu dei uma adiantada com o secador pra poder gravar a aula aqui pra vocês. Mas se vocês puderem deixar secar ao natural, sempre melhor, né, gente? Então, tem um pouquinho de paciência e deixa ela secar naturalmente. Olha, eu vou tirar aqui o pincel e vou aplicar a segunda demão. E a segunda demão é a mesma coisa. Você borrifa um pouquinho de água, agora pode ser até um pouco menos, olha. E passo aqui a tinta. A segunda demão, gente, aí a tinta, ela já desliza bem melhor. Agora, vocês estão vendo, ó? O tecido já não vai absorver tanto a tinta como na primeira. E ela já vai cobrindo bastante aqui o tecido. E pronto, gente. Agora, só deixar secar. Como eu falei pra vocês, como esse tecido é muito escuro, provavelmente eu dei mais duas demãos, tá bom? Aí eu vou esperar secar, dar mais duas demãos e depois eu já mostro pra vocês como ficou após a secagem e também o acabamento que nós vamos fazer que vai ficar super bacana, tá bom? Bem, gente, olha só que super cobertura que deu. Ficou lindo a cor, né? E eu passei três demãos de tinta. Como vocês viram no início da aula, era muito escuro esse tecido. Então, num tecido que seja um pouco mais claro, aí duas demãos é mais do que suficiente pra pintar tudo e fica esse acabamento maravilhoso. Eu vou retirar agora aqui as fitas pra ensinar pra você como nós damos o acabamento final. Porque o que acontece? Eu usei uma tinta de acabamento fosco, né? Então, pra dar aquele brilho parecendo um couro, um corbinho, aí precisa passar um acabamento mais acetinado. E eu vou usar, gente, cera, tá? Nada mais do que isso. Olha. Eu vou usar essa cera, que é aquela cera caseira que eu ensinei vocês a fazer aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima a receita aparecendo pra quem quiser aprender. Mas se você não quiser fazer sua cera, você pode usar cera de abelha, gente. Vende no supermercado, no mercado livre. Cera pra passar em banco de couro de carro, que ela é a base de cera de abelha. Ela é excelente pra você dar um acabamento bem acetinado. E se você quiser que fique com aspecto bem de couro rústico, aí você passa, né, uma tinta marrom clara e fica bem parecida com o couro rústico. Eu queria dar esse aspecto, né, de um couro tingido, de um couro vinho. E vocês vão ver como fica maravilhoso agora com o acabamento com a cera. Aí a cera, gente, só não passem aquelas tipos de cera líquida pra piso. Aquela não serve, né? Ela não serve pra dar acabamento em nada. Precisa ser uma cera em pasta e, se possível, a base de cera de abelha. E agora é só passar em tudo. Olha só, gente, como ficou lindo! Até coloquei do lado da outra cadeira que eu ainda vou pintar pra vocês observarem bem a diferença. É uma pena que, às vezes, a câmera não mostra com muita fidelidade, mas ficou igual um curvinho mesmo, sabe, gente, tingido? E, como eu falei, se vocês quiserem aquela cor de couro cru, aí usem um marrom, né, que aí vocês vão ver mais ainda o efeito de couro. Mas ficou maravilhoso! Deu uma super cobertura e agora pode sentar à vontade na cadeira que a tinta não vai sair, gente. Ficou maravilhoso! Então, se você tem aí na sua casa um sofá, um estofado que quer reformar, cadeiras, almofadas, enfim, pode usar essa tinta que vocês não vão se arrepender e vocês vão ter um conjunto estofado novo. Eu garanto a vocês! Fica maravilhoso, gente! Então, se você gostou da aula de hoje, não esquece, gente, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e também se inscreve no canal. porque essa aula eu gravei especialmente pra vocês que me pediram, né, como usar a tinta que faz o efeito couro em tecido. E tá aí pra vocês! Ficou maravilhoso! Agora eu vou pintar todas as outras cadeiras e vou ter um conjunto novinho aqui em casa. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser! Tchau!